Fala lasanheiro! Tudo bem? Quem não me conhece, meu nome é Vinícius, careca das lasanhas. Estamos aqui na SR Arcar. Os caras são especialistas em ar-condicionado. Por que estamos aqui hoje? Porque a nossa lasanha querida do coração deu problema no ar-condicionado. O ar parou de gelar, eu estava escutando já um ruído quando andava com o ar ligado, o ruído que vinha do motor ali, eu já imaginei que poderia ser. E aí o ar parou de vez, de funcionar. Então eu vim lá de Avaré, vim ontem, está de um calor. Peguei o pior dia, hoje está frio e ontem estava 29 graus, caindo na marginal, trânsito, tudo parado e a gente sem ar-condicionado. E aí fomos para a Zona Leste lá, hoje viemos aqui na Zona Sul, na SR, para ver o que tinha acontecido com o ar-condicionado da lasanha. Olha ela aqui, que coisa linda. E tem, sempre tem coisa legal aqui, vocês já conhecem o Fusquinha do Sandro, amarelão. E eu vou mostrar para vocês aqui. Carro aqui no diagnóstico. E era bem o que eu imaginei, galera. Eu já falei para o Sandro, eu acho que é isso. Ele falou, não, vem aqui, vamos fazer o diagnóstico, ver o que aconteceu com o carro. E eu já sabia, até mais ou menos, quanto que eu ia gastar. Não vou falar para vocês o que é agora. Está aqui, vendo se tem vazamento no sistema. O compressor dela, não sei se dá para ver, está ali. E eu vou mostrar para vocês agora, o carro ainda está montado, a gente vai desmontar. E eu vou mostrar para vocês todo o processo para arrumar o ar-condicionado do carro. E é isso aí, galera. Compressor novo. Porque o problema era o compressor mesmo. E agora... Vou até por falta aí que os caras me mandaram, como está gelando esse carro. Bom, calor a gente não passa mais. Tudo resolvido. E... Delete, está curioso, para saber quanto que fica um serviço desse de troca de ar-condicionado. Troca de ar-condicionado, não. Troca do compressor de ar-condicionado. Vou colocar aí na tela para vocês. Não conta para a Bia, não, senão ela vai ficar brava. Muita despesa essas lasanhas. Mas, pelo menos, vai andar no conforto, né? Não vai sofrer com o calorzão. E merece. Fala se não merece. Olha que coisa bonita. Zeradinho, já pronto. Só fechar o capô e ir embora agora, galera. Obrigada. Obrigado.